Deu início a execução da obra do campo de futebol do Conjunto Luiz Sá, onde será colocado também arquibancadas e iluminação para a segurança da população. Estamos com o Renoldo Lopes, morador do Conjunto Luiz Sá, onde está sendo ampliado aqui o campo de futebol. O que o senhor está achando dessa obra aqui? Eu estou achando uma obra muito bem feita, uma obra que estava precisando fazer mesmo. Faz muito tempo, muitos anos que estava precisando mesmo alguém vir fazer essa obra mesmo. E agora está sendo feita mesmo, está indo bem perfeita mesmo. Faz quantos anos o senhor mora aqui? Aqui já vai fazer, já faz mais de uns 40 anos que tem meu filho aqui, que tem 37 anos, né? Já tem meus netos ali, né? De 20 anos, 18 anos aí, ó. Então já está muito tempo aqui, né? Mas sempre foi uma coisa boa agora que reagiram mesmo, estão fazendo a obra mesmo, né? Nesses 40 anos você nunca viu uma obra como essa? Não, não vi não. Até uma obra, até hoje não. Estava do mesmo jeito que a gente chegou aqui, né? Sempre teve o campo, né? Sempre teve aqui. Foi muito bom, né? O campo aqui para nós aqui. Foi bom, né? Para todo mundo aqui, os moradores aqui, né? Durante muitos anos esse campo aqui ficou abandonado? É, abandonado, abandonado não ficou, né? Mas nunca teve bem feitoria, né? Nunca teve... Sempre falavam em fazer, né? Vários times aí estiveram aqui, mas nunca fizeram bem feitoria, né? O senhor acha essa obra muito importante? É, está sendo muito importante agora, né? A gente está vendo que vai ser muito importante aqui, ó, né? Vai ter a calçada, né? Para caminhar aqui, né? Para as pessoas caminhar, para transitar, né? A calçada que está saindo aí, ó. Pode ver que tem pessoas andando aqui, né? Antigamente tinha que andar pela rua, né? Aí, ó. Hoje daqui eu creio que agora vai andar pela calçada, né? O campo vai beneficiar a criançada, o pessoal que gosta de jogar um futebolzinho e a calçada vai beneficiar a população que gosta de fazer exercício, né? É, para quem gosta de fazer exercício, caminhada, né? Vai ser muito bom, né? Está sendo... Vai ficar... Eu acho que vai ser uma coisa muito boa, né? Os moradores, né? Tanto aqui do Maristiceira como do Luiz de Sade lá, né? Também, né? Vai ficar muito bom. E aí, ó.